Abre a luz que sempre tem que ver de ti Adorante, em si, tem que entrar-te Aqui somos o de tudo, sem sua justiça e sua paz Adorante, em si, tem que entrar-te Adorante, em si, tem que entrar-te Abre a luz que sempre tem que ver de ti Adorante, em si, tem que entrar-te Aqui somos o de tudo, sem sua justiça e sua paz Obrigado, Pai, por nossa história Obrigado, Pai, por nossa história Abre a luz que sempre tem que entrar-te Abre a luz que sempre tem que entrar-te